O senhor acha que é de acordo com uma mulher que deve dormir aqui? Olha aqui, deixa eu levantar esse bicho. O Garapa não é sobre uma situação brasileira. O Garapa foi filmado no Brasil. O Garapa mostra como é você conviver com a fome crônica no seu dia a dia. E o Brasil tem um certo número de pessoas que passam fome, mais ou menos umas 11 milhões e meia, 12 milhões de pessoas. Mas no mundo tem 910 milhões de pessoas que vivem em condições semelhantes às mostradas no Garapa. Então, de uma certa maneira, o Garapa é mais universal do que meus outros filmes. O Garapa é um pedaço de uma concepção estética que a gente teve para o filme, que foi fazer com que o espectador sentisse falta, logo de cara, esteticamente, no cinema. Então, o filme não tem cor, falta cor, falta música, só tem corte seco, não tem zoom, é tudo lente fixa, está mixado em mono, quer dizer, uma série de coisas que não são mais comuns hoje em dia para passar a ideia de que falta muita coisa para aquelas famílias. Eu não tenho nada contra quem faz filme de entretenimento. Posso até fazer um, mas nunca fiz, porque eu não me interesso. Eu quero fazer um filme sobre algum assunto sobre o qual eu quero falar, o que me instigou a falar. E, normalmente, são problemas sociais. No Rio de Janeiro, quem quer ser policial tem que escolher. Fiz um filme de ficção que também falava sobre o problema social, no caso, o problema social dos policiais. A forma pela qual o Brasil trata os policiais e trata os meninos de rua e coloca no par desse menino e faz assim, faz assado, o tipo de cadeia que tem no Brasil, não vou dizer para você que não existe em outros países. Mas o Brasil é o quê? A oitava economia do mundo? Eu acho que, nesse nível de PIB, acho que é só meio que o Brasil que tem. O quê? O quê? Todo cineasta que faz um filme quer que ele seja visto. Alguns filmes são mais difíceis de fazer. Você faz um filme sobre a fome, preto e branco, sem música, vai ser visto por pouca gente. Mesmo assim, eu achei que era importante fazer esse filme.